Quem não tá valendo nada, joga o grito Essa carne é frimboia, hein, delícia? Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma match com ela na balada Essa delícia também resolveu sair de casa Toda produzida, mas tome lá de caldas Tá tirando o romba e rebomando na minha frente E que saia curtinha, sorriso indecente Ela é igual sozinha, só faz isso pra me provocar Sabe mesmo? Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela me vai se confiar Eu tinha que ter vindo lá pro calar com o parceiro Aí não dava a loteira, roda, não tinha jeito E lá em casa a gente ia... Oh, 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 o quê? Não tô valendo nada, bicho A minha carne é fraca, nó Só se você ficava nem madrana Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, eu tô do céu, não tô valendo nada Ah, eu tô do céu, não tô valendo nada Bicho, não tô valendo nada Bicho, como a minha carne é fraca, nó Só se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, eu tô do céu, não tô valendo nada Bicho, como a minha carne é fraca, nó Só se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando E quem já tá no grau, joga a mão e solta o grito Que delícia Bom dia, Caldas Deixa eu tirar isso aqui que tá calor pra caralho nessa porra aqui Chega aí Bom dia, calda